Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós iniciamos agora mais uma edição de Janela Internacional, que é um programa semanal da TV da Fundação Perseu Abramo, dedicado aos temas mundiais, incluído aí a política externa do governo brasileiro e a política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Na edição de hoje, que é a terceira edição do Janela Internacional, nós vamos falar de quatro assuntos. Da visita de Lula à China, da visita de Lavrov ao Brasil, vamos falar do 26º encontro do Foro de São Paulo e vamos falar também do 50 aniversário do golpe de Estado que ocorreu em 1973 no Chile. Sobre a visita de Lula à China, foi uma bola dentro, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico, há boas notícias, tanto para aqueles que apoiam o atual modelo primário exportador, quanto para aqueles que, como nós, defendemos a reindustrialização do Brasil. Ou seja, aquela turma que exporta vegetais, proteína animal e minérios para a China pode comemorar. Mas também podemos comemorar nós, que queremos que o país abandone essa condição primário exportadora. Mas se há boas notícias do ponto de vista econômico, as principais boas notícias são políticas. Em linhas gerais, a visita reafirmou a aliança do Brasil com a China e com os BRICS. E colocou sobre a mesa, mais uma vez, a nossa posição a favor de uma nova ordem mundial, uma nova ordem econômico-financeira mundial, o que inclui acabar com o privilégio exorbitante dos Estados Unidos, cuja moeda nacional, o dólar, é também tratada como se fosse uma moeda legitimamente internacional. Se esse privilégio já era exorbitante no passado, hoje é muito mais. Afinal de contas, os Estados Unidos têm um peso na economia mundial cada vez menor. E não faz sentido que ele mantenha o dólar com o papel que tem. A visita também foi importante do ponto de vista político, porque contribuiu para vergar o bambu para o outro lado. O voto do Brasil na Assembleia Geral da ONU condenando a Rússia e aquela infeliz declaração do chanceler Mauro Vieira sobre a complicação que causaria uma eventual visita de Putin ao Brasil, já haviam vergado o Brasil, o bambu, para um lado. Já o fato do Brasil ter apoiado a proposta de criar um grupo de investigação na ONU para examinar as explosões no famoso gasoduto no Mar do Norte, vergou o bambu para o outro lado. A mesma coisa aconteceu com a visita que o nosso companheiro Celso Amorim fez à Rússia. Agora, se completou essa vergada do bambu com as declarações de Lula sobre de quem é a responsabilidade pela guerra. Segundo Lula, em uma entrevista coletiva que ele deu no fim da viagem aos Emirados Árabes Unidos, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, abre aspas, não toma iniciativa de paz, fecha aspas, assim como o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e que, abre aspas, Europa e os Estados Unidos terminam dando a contribuição para a continuidade da guerra, fecha aspas. A reação dos Estados Unidos e da União Europeia a essas declarações foram as esperadas. Comecemos pelas palavras do porta-voz da União Europeia para Relações Exteriores, um cidadão chamado Peter Stano. Abre aspas, disse ele, abre aspas, Não é verdade que a União Europeia e os Estados Unidos estejam ajudando a prolongar o conflito. A verdade é que a Ucrânia é vítima de uma agressão ilegal em violação da Carta das Nações Unidas, fecha aspas. Abre aspas, a União Europeia, os Estados Unidos e outros parceiros internacionais estão ajudando a Ucrânia a se defender. Caso contrário, ela enfrentaria a destruição, fecha aspas. Abre aspas, a Rússia é a única responsável por uma agressão ilegítima e não provocada contra a Ucrânia, fecha aspas. A única responsável, haja hipocrisia. Já o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que Lula, abre aspas, está reproduzindo propaganda russa e chinesa, fecha aspas, e que os comentários de Lula foram, abre aspas, simplesmente equivocados, fecha aspas. E disse ainda, abre aspas, os Estados Unidos e a União Europeia trabalham juntos como parceiros de uma ajuda internacional. Não é verdade que os Estados Unidos e a União Europeia estão ajudando a prolongar o conflito. Nós oferecemos inúmeras possibilidades à Rússia de um acordo de negociação em termos civilizados. Fecha aspas. Quem lembra o que aconteceu com os chamados acordos de Minsk e quem lembra a declaração sincericida da ex-chanceler alemã Angela Merkel, dizendo que os acordos de Minsk foram feitos exclusivamente para a Ucrânia ter tempo para se armar, não tem como levar a sério esse tipo de acordo de negociação em termos civilizados. Na mesma linha foi a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, que criticou direta e explicitamente o chanceler Mauro Vieira, dizendo que eles ficaram assustados com as declarações do chanceler brasileiro ontem. Não foi uma fala em tom de neutralidade. Falando sério e abrindo aspas, Assustados com as declarações do chanceler brasileiro ontem. Não foi uma fala em tom de neutralidade. Fecha aspas. Assustados? Tom? Que papo é esse? Jean-Pierre acrescentou que, abre aspas, Nenhum país arrastou a Rússia para a guerra. A Rússia escolheu iniciar esse conflito. Na boa, cinismo tem limite. Foram anos cercando a Federação Russa, anos fazendo provocações, anos acobertando as ações do governo da Ucrânia, sem falar no golpe de Estado de 2014. Isso tudo não seria arrastar a Rússia para a guerra? E não parou por aí. Depois das declarações de Lula e das reações já citadas, aconteceu a visita de Lavrov ao Brasil, o chanceler russo, para se reunir com Mauro Vieira e com o próprio presidente Lula. Sobre isso, é absolutamente assustador ler a imprensa brasileira. Segundo o editorial do jornal O Globo, abre aspas, Os últimos movimentos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação à guerra na Ucrânia demonstram não a neutralidade que ele e o Itamaraty afirmam manter em relação ao conflito, mas uma posição tacitamente favorável aos interesses da Rússia. Ao assumi-la, Lula comete erros de ordem factual, moral e diplomática. Moral! Abre aspas, A tradição de não alinhamento poderia ser seguida de modo mais produtivo em questões onde a voz do Brasil importa, como mudanças climáticas ou transição na Venezuela. Em vez disso, dentre quase 130 neutros no conflito ucraniano, o Brasil é o único que se meteu a falar, se meteu a criar um clube da paz e flerta abertamente com a Rússia. O perigo de provocar os americanos e europeus é evidente. Lula arrisca levar um tombo. Fecha aspas. Esse editorial é uma insolência, para dizer o mínimo. Primeiro que é engraçado, né? Eles reclamam que Lula e o Itamaraty estariam abandonando a neutralidade e, com isso, adotando uma posição tacitamente favorável aos interesses da Rússia, para logo em seguida deixar explícito que eles desejam que o Brasil adote uma posição favorável aos Estados Unidos. Número um. Número dois. Eles são contra que o Brasil tenha protagonismo no cenário internacional. É o famoso complexo de vira-lata. A gente só deve se meter naquilo que está à nossa altura. Qualquer outra coisa não pode. E, em terceiro lugar, a frase, o perigo de provocar os americanos e europeus é evidente. Ou seja, existem os donos do mundo e qualquer coisa que os desagrade haverá reação. E é essa turma que vem falar das ditaduras que existiriam em outros países. É uma brincadeira esse gente, né? Bom, alguém precisa lembrar os jornalões que o Brasil não está em guerra com a Rússia e que nós não somos da turma do complexo de vira-lata. Aliás, se o objetivo é negociar a paz, é indispensável conversar com o Lavrov, é indispensável conversar com o Putin, como, aliás, fez Celso Amorim em recente viagem à Rússia. Quer dizer, o Celso Amorim pode ser recebido na Rússia e o Lavrov não pode ser recebido no Brasil? Por quê? Aliás, um parênteses. Vejam que curioso. No primeiro governo Lula, se acusava Marco Aurélio Garcia, então assessor presidencial, de concorrer e até de atrapalhar o Itamaraty. Pois bem, vocês já vão ver na mídia brasileira, nos últimos dias, acusações explícitas, inclusive, de que Celso Amorim, agora assessor presidencial, estaria concorrendo e até atrapalhando o Itamaraty. O problema, óbvio, para eles, não é o assessor presidencial, seja lá quem for. O problema, para eles, é o Lula. A irritação da imprensa não se limitou à China e à Lavrov. Incluiu também o Foro de São Paulo. Segundo a Folha de São Paulo, que posa de mais progressista, mas não é, abre aspas, o Foro de São Paulo, entidade que reúne partidos de esquerda latino-americanos, deverá fazer em Brasília sua primeira reunião presencial desde a pandemia, no final do mês de junho. O grupo, que tem como secretária executiva, a petista Mônica Valente, teve uma reunião de trabalho, no último final de semana, na Colômbia, para discutir detalhes do encontro, visto como a retomada do foro. Um dos partidos integrantes da organização é a Frente Sandinista de Libertação Nacional, partido do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Também fazem parte o Partido Socialista Unido da Venezuela do ditador Nicolás Maduro e o Partido Comunista Cubano. Fecha aspas. E continua a nota. Em tese, abre aspas, representantes dessas três legendas virão ao país para o evento, embora ainda não haja confirmação da lista de participantes. No Brasil, embora haja outros partidos membros, o principal protagonista é o PT. Fecha aspas. Cá entre nós, Olavo de Carvalho não faria melhor, né? Porque a nota está escrita, não para informar que vai acontecer o encontro do Foro de São Paulo no Brasil, mas para juntar duas palavrinhas. Esquerda e ditadura. A nota está escrita com essa pegada. E os culpados de sempre são Cuba, Venezuela e Nicarágua, que junto com Irã e Coreia do Norte, vejam que coincidência, são sempre incluídos pelos Estados Unidos no chamado eixo do mal. A Folha de São Paulo só faz fazer eco a esse tipo de propaganda anticomunista, de baixa qualidade, diga-se de passagem, e posa de democrata, porque eles talvez tenham esquecido, não nós, o que fez a Folha na época da ditadura. Em outras edições do Janelo Internacional, a gente vai voltar a falar desse assunto com destaque para o tema da Nicarágua, que vem causando muita polêmica dentro da esquerda brasileira. Por enquanto, nós vamos nos limitar ao fato. O vigésimo encontro, perdão, o vigésimo sexto encontro do Foro de São Paulo vai ocorrer em Brasília, de 29 de junho a 2 de julho de 2023. Será uma grande oportunidade para debater aquele que é o tema central, a preocupação central do Foro de São Paulo, desde 1990, a saber, a integração regional latino-americana e caribenha. E, cá entre nós, a integração é uma questão estratégica para o Brasil. Todo esse debate sobre o lugar do Brasil no mundo está ligado ao debate sobre a integração regional. Se não tiver sucesso a integração, será muito mais difícil, quase impossível, mudar o lugar do Brasil no mundo. Para concluir essa edição do Janela Internacional, eu quero falar de ditadura e de golpe, mais exatamente do que ocorreu há 50 anos, o golpe de Estado contra o presidente Salvador Allíde, no Chile, 11 de setembro de 1973. Mas, para falar disso, a gente está contando, dessa vez, com a colaboração, com a contribuição do Ricardo Azevedo, que foi presidente da Fundação Perseu Abramo, estava no Chile, no dia 11 de setembro de 1973, e é um dos organizadores da caravana de brasileiros e brasileiras, que irá ao Chile para marcar os 50 anos do golpe, neste ano em que estamos. A entrevista com o Ricardo Azevedo, ela deveria ter sido feita ao vivo, no programa do dia 12 de abril, mas, por razões técnicas, nós tivemos que fazer a entrevista gravada, a gravação foi feita na sexta-feira, dia 14 de abril, e é o que vocês vão ver agora, nessa terceira edição de Janela Internacional, que está ainda ao ar, nesta quarta-feira, dia 19 de abril, quando também nós recebemos aqui, na sede da Fundação Perseu Abramo, uma reunião do nosso Conselho Curador. Então, fiquem com o Ricardo Azevedo, e até a próxima semana. Bom, eu sou o Ricardo Azevedo, sou sociólogo de formação, eu fui preso político no Brasil, depois eu me refugiei no Chile, onde eu vivi durante um ano, três meses e meio, sendo o último mês preso no Estádio Nacional, junto com 105 brasileiros que estávamos lá. Então, o Chile foi uma experiência muito inovadora, em termos de América Latina. Nós tínhamos tido a experiência da Revolução Cubana, em 59, que foi um processo de luta armada que tomou o poder, e a experiência chilena, ela apontava um outro caminho, porque a vitória do Allende foi uma vitória eleitoral. num país, na época, cercado por ditaduras por todos os lados, era ditadura no Brasil, na Argentina, no Uruguai, etc., Paraguai, e num mundo de guerra fria, absolutamente polarizado, em que os Estados Unidos não permitiam, depois da Revolução Cubana, maiores experimentos, digamos, à esquerda, na América Latina. Aquilo era o quintal deles e ali nada podia acontecer. E, mesmo assim, nessa circunstância, o Allende ganhou, mas ganhou sem ter maioria no parlamento. Ele ganhou com 36% dos votos, uma pequena diferença com relação ao segundo colocado, que era da democracia cristã. Mas abriu-se, de todo jeito, um período pré-revolucionário no Chile. No Chile, realmente, diferentemente do que hoje acontece em diversos países da América Latina, em que se trata apenas de tímidas reformas, lá havia uma ideia de se construir o socialismo. Se construir o socialismo na legalidade, mas tomando medidas avançadas. Se criou uma área de economia social que controlava a maior parte das grandes empresas chilenas e assim por diante. E houve uma reação fortíssima da parte da direita chilena, apoiada pelo governo norte-americano. Bom, nesse contexto, no Brasil nós tínhamos uma ditadura pesada. Então, muitos brasileiros foram se refugiar no Chile. Eu, entre outros. Ninguém sabe ao certo quantos éramos. Se fala em 3 mil brasileiros. Mas não havia um registro oficial. E a gente não tinha a menor vontade de passar pela Embaixada Brasileira. Ao contrário, nós fugíamos das vizinhanças da Embaixada Brasileira, que era um antro de policiais e militares. E assim fomos. Muita gente, muita gente, muita gente que se engajou no processo político chileno. Outros que continuavam com os olhos voltados para o Brasil, para a perspectiva de uma revolução brasileira, etc. E se criou da parte da direita chilena um preconceito muito forte e uma perseguição com relação aos estrangeiros. A direita chilena dizia que o Chile era um país tranquilo, pacífico, até que chegaram os estrangeiros e levaram a discórdia e levaram a luta de classe para o Chile. Isso era muito comum entre a direita chilena. Ao mesmo tempo, em que os setores populares do Chile, a esquerda chilena, nos recebia de baços abertos. Esse era um pouco o clima no qual se deu o golpe de Estado de Pinochet no dia 11 de setembro de 73. Lá se vão, agora vai se completar 50 anos do golpe. Aí se desencadeou uma perseguição muito grande, um massacre. E nós, estrangeiros, éramos um dos alvos principais da direita chilena. Então, muitas prisões. Eu fiquei um mês preso no Estádio Nacional sem nenhuma acusação. A única acusação que eu tinha era que eu era estrangeiro. Não havia nenhuma prova, nada contra mim. E aí, no estádio, nós fomos 105 brasileiros presos no estádio. Muitos outros saíram pelas embaixadas, a embaixada da Argentina recebeu muita gente, a embaixada do Panamá recebeu, da Suécia, etc, etc. Eu fiquei um mês exato. Eu fui preso no dia 12 de setembro, no dia seguinte ao golpe, porque o vizinho do andar de baixo me denunciou. Me denunciou como estrangeiro, ponto. E me levaram para o Estado Nacional. Não havia nada contra mim, nada. nenhuma prova, não havia armas na minha casa, não havia nada. Mesmo assim, eu fiquei um mês preso no Estado Nacional e depois fui condenado, sem que eu tivesse direito a qualquer defesa. E como não havia nada contra mim, então, em vez de me expulsarem, eles me mandaram embora do Chile. Foi isso, a condenação. Bom, eu saí do Chile, então, fui para a Argentina, mas na Argentina era meio evidente que vinha um outro golpe e veio, seis meses depois. Não havia condições, não havia condições de voltar ao Brasil, onde eu era perseguido. E, então, nós fomos para a França. E muitos, muitos brasileiros fizeram esse caminho. Depois do Chile, foram para a Europa, fomos recebidos em diversos países, principalmente na França, mas não só. Muitos na Suécia, na Bélgica, na Suíça. E lá, então, que eu me formei, estudei, me formei, e depois eu voltei ao Brasil, ainda durante a ditadura. Voltei clandestinamente para participar da luta pela democracia e contra a ditadura. Então, agora, um belo dia, eu me dei conta que iam fazer 50 anos, iam se completar 50 anos do golpe no Chile. E me veio uma série de memórias, de reminiscências daquela época, e eu disse, eu quero estar lá. Porque, para comemorar a volta da democracia, um governo progressista, etc., depois de tanta ditadura, de tanto penoxetismo. e comecei a conversar com um e outro amigo que também estavam no Chile. E a ideia foi crescendo. Todo mundo dizia, vamos, vamos formar um grupo, vamos para lá. Vai ser legal, vamos sim. Bom, então, nós organizamos um abaixo-assinado, curto, que expressa três coisas. Primeiro lugar, nós agradecemos a hospitalidade que o povo chileno nos deu no período em que lá vivemos. em segundo lugar, repudiamos o pinochetismo e os massacres que realizou. E, em terceiro lugar, nos congratulamos com a volta da democracia ao Chile. São esses os pontos básicos, um manifesto bastante curto. Esse manifesto hoje já tem 220 assinaturas de ex-exilados que estavam lá no Chile. evidente que, nesse período dos 3 mil que havia lá, muitos morreram. Nós estamos, inclusive, fazendo o levantamento disso. E organizamos, então, um grupo para ir para lá, para estar lá no dia 11. Há uma tradição, no 11 de setembro, no Chile, já há algum tempo, que se faz uma marcha pela democracia, contra o golpe, contra o penochetismo. Esse ano, a expectativa é de que seja a maior marcha de todas, porque são 50 anos, não é uma data qualquer. E nós queremos estar lá engrossando essa manifestação, com camisetas, com bandeiras, com faixas, etc. Dizendo, olha, os brasileiros estão aqui de volta. Olha, nós aqui outra vez. e ao mesmo tempo, nós vamos fazer encontros com os setores da esquerda chilena, nós vamos conhecer a experiência que eles têm, muito mais avançada do que a nossa, de centros de recuperação da memória, de luta pela democracia e pelos direitos humanos. Eles têm vários centros, inclusive no próprio Estádio Nacional, que foi um campo de concentração. Hoje há um museu que resgata toda essa história. Então nós vamos também conhecer essa experiência chilena nesse aspecto. E nós estamos então já com um manifesto com 220 assinaturas e nós temos uma expectativa de levar um grupo, acho que no mínimo de 50 brasileiros para lá. Essa é a ideia. Evidentemente que o nosso foco principal são aqueles que lá estavam, mas não é uma coisa fechada. Nós temos jovens, filhos de ex-exilados que também vão. Tem gente que não tinha nenhuma relação com o Chile, mas foi solidária a sua luta pela volta da democracia, que também vai. Então é uma coisa aberta. Todos aqueles que se solidarizam com a luta não só do povo chileno, mas com a luta pela democracia, pelos direitos humanos, etc., podem se engajar. Quanto mais nós formos, melhor. Essa é a ideia da caravana que nós estamos organizando, que chama Viva Chile. E que pretendemos passar então um núcleo concentrado de três dias lá. A nossa ideia é nos dias nove e dez realizarmos esses encontros, essas visitas e no dia onze estarmos presentes na grande manifestação que ocorrerá no Estádio Nacional.